Nicolás Ferreira sai com mais uma vitória hoje na Câmara O processo foi arquivado e agora não vai mais corresponder ao processo E dessa vez o Nicolás acaba ganhando mais uma vez O processo sendo anulado, hoje foi a votação para o processo e acabou sendo anulado Mas com isso não deixa de que o Nicolás possa ser processado novamente Pois o que acontece, em cada momento que o Nicolás fizer algo ou falar algo que o outro lado não gosta Pode sim surgir mais um processo sobre o mesmo Mas o processo hoje foi arquivado